Oi, gente! Oi, Fábia! Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Perguntei se está muito calor aí. Tá. Tá complicado aqui. Tá bem complicado. Mas eu não descanso o cafezinho. Estava aqui tomando café nesse calor. A gente está aqui nas aguinhas, porque não tem condição aqui do café. Está bem quente. Eu também tenho água, eu tenho tudo. Água, café, tem tudo. É, tem que ser. É tudo ali. Bora fazer fofoca? Vamos, com certeza. Olha lá, o Luiz Prisco já está aqui com inveja do ar-condicionado da Fábia, porque ela fez questão de mostrar que ela tem um ar-condicionado, entendeu? Eu também estou com inveja, porque quando eu sair do ar-condicionado do estúdio, eu vou passar calor. O Prisco é maravilhoso. Não, no Rio de Janeiro tem que ter ar-condicionado em todos os cômodos. Eu queria ter um ar-condicionado no banheiro, mas eu não tenho ar-condicionado no banheiro. Vai ter que ter ar-condicionado no banheiro. Mas eu estava te pingando, gente. Eu não tinha condição de fazer essa live com vocês hoje, se não tivesse uma... É verdade, é sempre bom. Mas, bom, então vamos falar de fofoca, né, Fábio? E hoje, uma coisa que eu achei bem inusitada, não sei vocês duas, que o álbum de casamento da Vanessa Camargo e do Marcos Boaz foi encontrado no lixo. Como assim? Conta um pouco mais para mim, Fih. Foi maravilhoso isso. Eu achei sensacional, eu achei sensacional. Os meus álbuns de casamento, que eu já casei algumas vezes, já descasei algumas vezes, também estão no lixo. Mas eu não sou famosa, né? Então, alguém encontrou, falou Ai, que foto feia, ai, que gente feia. Jogou fora e pronto. Mas, ué, gente, álbuns de casamento vão pro lixo. Mas a Vanessa disse que não é o álbum original, que o álbum dela está na casa dela, bem guardadinho. Que esse álbum era um álbum da empresa contratada, porque eles fazem pra ter portfólio, né, e tal. E aí, seria dessa empresa contratada, que inclusive é da prima dela. Então, na verdade, quem jogou o álbum fora foi a prima dela. Ó, viu? É um negócio que rola muito, né? A foca era melhor que a família não tivesse jogado. É, ia ser mais interessante. Mas, assim, as tretinhas da família Camargo seguem, né, então. Porque, ou família que gosta de uma polêmica. As tretonas, né? E eles adoram rede social. E a gente acha ótimo, né? E esse negócio de roupa suja lava em casa não serve pra família Camargo, não. E a gente acha ótimo. Lá vem tudo aí mesmo na rede social, que a gente gosta, movimenta, faz um furdunço. E a gente fica sabendo da vida dos artistas, né? Eu acho ótimo. Ah, eu acho ótimo também. A gente aqui sempre procurando alguma coisa, né? Alguma parte dessa tretinha ali, porque realmente a gente ficou muito tretida. Sempre importante ter um conteúdo pra trabalhar. Olha, a família Camargo dá muito detenimento na rede, gente. Muito detenimento. Eu acho ótimo. Mas, dessa vez, o álbum não foi a Vanessa. Bom, e assim ela disse, né? Mas também não mostrou o álbum, né? Ela disse que o dela tá guardado, mas também não falou, ó, tá aqui, vou mostrar, acabar com isso também não. Olha, tá aqui, tá aqui na estante. Tá numa caixa aqui no fundo, mas não mostrou, né? Ela disse que tá, mas ninguém viu. A gente acreditou na palavra da Vanessa. Dá tudo certo. É, isso é verdade. O dono da empresa, inclusive, falou que um desses exemplares até sumiu, né? Que da empresa ali que eles deixam guardadinho. Eu fiquei pensando assim, será que não... Eu até na hora pensei, eu falei, será que um fã comprou esse álbum, tinha guardado, e aí resolveu jogar fora, porque eles não estão mais casados? Porque, né, se sumiu algum... Vocês acham que eu sou o dono da empresa. Eu sou o dono da empresa. Aí eu fiz o casamento da Vanessa com o Dois. Eu vou jogar esse álbum fora algum dia da minha vida? Pois é, eu acho que é um post-fólio importante, né? Olha aqui o meu trabalho, eu já fiz famoso, olha só o casamento da Vanessa, foi lindo, a gente que fez, a gente fez o álbum, lá lá lá. Você acha que eu ia jogar fora? Eu não tenho, não. Bom, eu tô aqui pra que nem não jogava nada, né? A Vanessa disse que o dela tá guardado, mas não mostrou, né? Bom, quem sabe? É, mas segundo o que o Gabriel falou aqui, né, a gente, a empresa tem um álbum e tinha mais de um exemplar, aparentemente, né? Será que alguém roubou esse álbum dentro da empresa? Algum ex-funcionário, alguma coisa assim? Tudo pode acontecer, não é? Mas aí vão conseguir jogar fora. Não, pode ter roubado pra vender, alguém jogou fora depois. Ou ninguém quis comprar e aí ele jogou fora. Ai, vamos fazer a teoria da conspiração? Vai que foi um funcionário que saiu brigado e aí quis acabar com a vida do patrão. Quem pegou esse álbum e jogou fora? Gente, eu tô muito Janete Clare, né? É, eu até gostei do comentário aqui, ó, que quem comprou foi a esposa do Zezé. Pra mim, essa é uma coisa muito boa também. É uma teoria bem interessante. E aí ela jogou no lixo pra incriminar a Vanessa. Nossa senhora, olha, o povo tem muita imaginação, viu?